Ninguém pode calar a voz da sua alma Não há quem possa reprimir o seu louvor Se te lançarem numa cela Como Paulo e Silas foram encerrados Em tua boca um Deus do céu ainda será exaltado Se sufocarem o som do seu grito E amarrarem os seus pés e mãos Você ainda o louvará com a voz do coração O que importa é adorar Independente do lugar Onde estiver é pela fé O adoramos não pelo que faz Mas pelo que ele é Se um adorador soltar a voz Uma muralha pode vir ao chão E na fornalha o próprio Deus coloca a sua mão O quarto homem aparece Se a fornalha vira uma congregação Se um adorador entrar na cova Os leões começam a ser o que não tem cheiro de carne Se um adorador Se um adorador soltar a voz Se um adorador soltar a voz Uma muralha pode vir ao chão E na fornalha o próprio Deus coloca a sua mão E o quarto homem aparece E a fornalha vira uma congregação Se um adorador soltar a voz Se um adorador entra na cova Mas pelo que ele é Aleluia 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 Aleluia! 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 O que importa é adorar, independente do lugar Onde estiver é pela fé, o adoramos não pelo que faz Mas pelo que Ele é O que importa é adorar, independente do lugar O homem, triste à beira de um caminho Pobre e cego, tão sozinho Escutou uma multidão E perguntou, o que está acontecendo aqui Sabes que eu não posso ver, mas por favor, me dê a mão Fala pra mim Quero saber O que tanto alvoroço Alguém gritou assim É o Rei Jesus Que está passando por aqui Clamou por Ele Em alta voz Pra chamar-lhe a atenção Sou um homem tão sofrido Pra comer vivo pedindo Meu futuro está em Suas mãos Jesus Jesus Filho de Davi Tenha compaixão de mim Quero poder ver Teus olhos Meu problema é tão grande E ao ouvir falar Teu nome A esperança renasceu Pra encurtar a minha história A Ti me apresento agora Sou um cego parte meu Jesus o chamou E lhe perguntou O que queres que eu te faça Quero ver a sua luz No momento meu Jesus Concedeu a Ele a graça Clamou por Ele Em alta voz Pra chamar-lhe a atenção Sou um homem tão sofrido Pra comer vivo pedindo Meu futuro está em Suas mãos Jesus Jesus Filho de Davi Tenha compaixão de mim Quero poder ver Teus olhos Meu problema é tão grande E ao ouvir falar Teu nome A esperança renasceu Para encurtar a minha história A Ti me apresento agora Sou um cego parte meu Jesus Jesus o chamou Jesus o chamou E lhe perguntou O que queres que eu te faça A graça Quero ver a sua luz No momento meu Jesus Concedeu a Ele a graça A graça A graça A graça A graça A graça Amém 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 Filho de Deus Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Jesus no jardim do Getsemane Clamava ao Pai assim Pai, se possível Passa de mim Este cálice de dor Mas ao pensar em minha vida Então continuou Orando assim Mas seja feito A Tua vontade E não a minha Oh, meu Pai Aba Pai, Aba Pai Assim clama O Filho de Deus Aba Pai, Aba Pai Assim clama O Filho de Deus Aleluia, aleluia 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 Aleluia, aleluia, aleluia Amém 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 Um certo homem triste à beira de um caminho Pobre e cego tão sozinho escutou uma multidão E perguntou o que está acontecendo aqui Sabes que eu não posso ver, mas por favor me dê a mão Fala pra mim, quero saber o que tanto alvoroço Alguém gritou assim É o Rei Jesus que está passando por aqui Clamou por ele em alta voz Pra chamar-lhe atenção Sou um homem tão sofrido Pra comer vivo pedindo Meu futuro está em suas mãos Jesus Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de mim Quero poder ver teus olhos Meu problema é tão grande E ao ouvir falar teu nome A esperança renasceu Pra encurtar a minha história Pra encurtar a minha história Quero ver Quero ver a sua luz Quero ver a sua luz Quero ver teus olhos Quero ver a sua luz Quero ver a sua luz Quero ver a sua luz Quero ver teus olhos O cego bate-meu Jesus o chamou E lhe perguntou O que queres que eu te faça? Quero ver a sua luz No momento meu Jesus concedeu A ele abraçar Olha, sempre te amei demais Eu sempre quis ficar juntinho de você Olha, já revelei pro mundo inteiro Que o meu amor por você é verdadeiro Olha, quem ama não esquece Quem ama oferece A vida se preciso for E pra provar que eu te amo Eu hoje venho lhe dizer Que já entreguei a minha vida por você Aquela dor na cruz que eu sentia Com aquele gesto eu dizia, claro Que eu te amo Pra não te ver nos braços do inimigo Sofrendo para sempre no castigo Hoje, pros meus braços eu te chamo Eu tenho um paraíso pra te oferecer Eu tenho vida nova pra você viver Eu tenho salvação, eu tenho luz Eu sou o rei da glória, sou Jesus Sou tudo Basta só você querer Olha, quem ama não esquece Quem ama oferece A vida se preciso for E pra provar que eu te amo Eu hoje venho lhe dizer Que já entreguei a minha vida por você Aquela dor na cruz que eu sentia Com aquele gesto eu dizia, claro Que eu te amo Pra não te ver nos braços do inimigo Sofrendo para sempre no castigo Hoje, pros meus braços eu te chamo Eu tenho um paraíso pra te oferecer Eu tenho vida nova pra você viver Eu tenho salvação, eu tenho luz Eu sou o rei da glória, sou Jesus Sou tudo Basta só você querer Basta só você querer Eu tenho um paraíso pra te oferecer Eu tenho vida nova pra você viver Eu tenho salvação, eu tenho luz Eu sou o rei da glória, sou Jesus Sou tudo Sou tudo Basta só você querer Sou tudo Basta só você querer Sou tudo Basta só você querer Se inscreva no canal 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 E o corpo humano que ele fez Pra medicina e a ciência estudar E pensando em tudo fez A identidade do DNA Uma córnea que enxerga a natureza linda E o azul do mar E a mente humana com milhões de informações a registrar São milhares e milhões de células que ele fez a funcionar Tudo isso é mistério de um Deus Que ninguém pode explicar Um planeta que se chama Terra onde há vida o ser humano Esses humanos na verdade são os filhos seus O mistério permanece inexplicável Mas o que importa É adorar a esse Deus Adorado e exaltado seja esse Deus Que fez o universo sem explicação Apesar de ser tão grande Ele ama minha vida E mora no meu coração Adorado e exaltado seja esse Deus Que enviou Jesus seu filho Para nos salvar O mistério permanece inexplicável Mas o que importa É a ele adorar O mistério permanece inexplicável Mas o que importa É a ele adorar Adorado e exaltado seja esse Deus Que fez o universo sem explicação Apesar de ser tão grande Ele ama minha vida E mora no meu coração Adorado e exaltado seja esse Deus Que enviou Jesus seu filho Para nos salvar O mistério permanece inexplicável Mas o que importa É a ele adorar O mistério permanece inexplicável Mas o que importa É a ele adorar O mistério permanece inexplicável Mas o que importa É a ele adorar É a ele adorar O mistério permanece inexplicável É a ele adorar 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 Só mesmo amor do meu Jesus Pra mudar de uma vez sua vida Só esse amor, só essa luz Alivia e cura a ferida Pelos bares da rua não tem ninguém Que ofereça pra você abrigo Jesus Cristo é fiel companheiro Pra você amigo Só mesmo amor do meu Jesus Pra mudar de uma vez sua vida Só esse amor, só essa luz Alivia e cura a ferida Pelos bares da rua não tem ninguém Que ofereça pra você abrigo Jesus Cristo é fiel companheiro Pra você amigo Jesus Cristo é fiel companheiro Pra você amigo Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sei que Ele não me esqueceu Eu sinto a presença de Deus 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 Eu sei que Ele não me esqueceu Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Quando pelo vale da vida Vem sobre a presença de Deus Vem sobre mim o temporal Vem sobre mim o temporal Eu sinto a mão de Deus Eu sinto a mão de Deus estendida Então eu vou E não temo o mal Cante comigo Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sei que Ele não me esqueceu Eu sinto a presença de Deus Com meu rosto molhado em prantos Pois o mundo me faz chorar Eu sinto o Espírito Santo Junto a mim para me consolar Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Aleluia! Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sei que você tem a presença de Deus em tua vida todos os dias Então cante comigo essa canção Eu sinto a presença de Deus 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 O que eu tenho pra você É muito mais que você imagina Comigo está guardado aqui em cima Eu vou te entregar Quando você aqui chegar As riquezas desse mundo Não podem comparar Com meu tesouro É muito mais que a prata E o ouro Você vai desfrutar Quando você aqui chegar Faço tudo por você Porque eu te amo Creia, filho, eu sou fiel Jamais te engano Passa o tempo que passar Eu jamais vou te deixar Ao meu lado Ao meu lado, filho Você vem Morar Ainda que você Ano venha se secar E o globo terrestre Venha se abalar O sol em seu fulgor Vem escurecer Filho meu Eu jamais deixarei de você Se faltar alimento Filho, eu sou o pão Sou a luz que clareia Na escuridão O seu nome eu sei Filho, eu já te guardei Dentro do meu coração Com você eu assinei Um compromisso De abençoar você Eu não desisto Eu não desisto Eu não desisto Eu não desisto Faço tudo por você Porque eu te amo Porque eu te amo Creia, filho, eu sou fiel Jamais te engano Eu não desisto Passa o tempo Passa o tempo que passar Eu jamais vou te deixar Ao meu lado, filho Você vem Morar Ainda que você Ano venha se secar E o globo E o globo terrestre Venha se abalar O sol em seu fulgor Vem escurecer Filho meu Eu jamais deixarei de você Se faltar alimento Filho, eu sou o pão Sou a luz que clareia Na escuridão O seu nome eu sei Filho, eu já te guardei Dentro do meu coração Com você eu assinei O compromisso De abençoar você Eu não desisto Com você eu assinei O compromisso De abençoar você Eu não desisto Eu não desisto Será que você sabe O que é fazer missões Sem olhar as consequências Nem medir distância Pessoas sem Jesus Morrendo aos milhões Enquanto você fica mudo E descansa Será que você viu O jovem que nasceu E na adolescência A vida já perdeu As drogas o laçou O crime e o matou E você tinha salvação Pra ele E não mostrou Manchetes e jornais Revelam o mundo cão Pessoas sem amor e paz Jogadas pelo chão Crianças revirando Crianças revirando lixo Em busca de um pão Humanos parecendo bicho E ninguém dá atenção Miséria, fome e violência Contra os inocentes Alguém tem que fazer missões No meio dessa gente É hora de esquecer As diferenças sociais E dizer ao mundo que Jesus Tem salvação, amor e paz Abraçar quem nunca teve abraço A juntar quem vivia aos pedaços Libertar quem vivia comentado Pela opressão Aprender o que Jesus falou Praticar o que ele praticou Ir em busca dos discriminados Estender as mãos Abra os braços E dê um abraço Nos esquecidos Que precisam de Jesus Abra os braços E dê um abraço Nos desprezados Que precisam de Jesus É hora de esquecer As diferenças sociais E dizer ao mundo que Jesus Tem salvação, amor e paz Abraçar quem nunca teve abraço A juntar quem vivia aos pedaços Libertar quem vivia comentado Pela opressão Aprender o que Jesus falou Praticar o que ele praticou Ir em busca dos discriminados Estender a mão Abre os braços Abre os braços Cante E dê um abraço Nos esquecidos Que precisam de Jesus Abre os braços E dê um abraço Nos desprezados Que precisam de um planos Abre os braços Abre os braços E dê um abraço Nos desprezados Nos desprezados Que precisam de Jesus Abre os braços E dê um abraço Nos desprezados Que precisam de Jesus Abre os braços E dê um abraço E dê um abraço Nos desprezados Abre os braços Eita maravilha Abre os braços E dê um abraço Abre os braços Abre os braços E dê um abraço Abre os braços Abre os braços Abre os braços E dê um abraço Abre os braços 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 E dê um abraço Que eu lhe digo Você vai conseguir Vamos pegar a ajuda sim, vamos Vencer Eu sei que é preciso É só conseguir É só conseguir Deus está contigo, é por isso que eu lhe digo Você vai conseguir Só quem vai conseguir, levanta a mão de glória dele! Não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito Deus não quer te ver assim Você não foi derrotado, nem por ele desprezado Toda prova tem um fim Pode a mãe se esquecer O filho que viu nascer E o sol do céu cair Nem que o mundo vire o adeço Nem que o fim seja o começo De você Deus não vai desistir Se você acredita, levanta a tua mão de glória dele! Vencer é preciso É só prosseguir Deus está contigo, é por isso que eu lhe digo Você vai conseguir Outra vez! Vencer é preciso Eu sei que é preciso É só prosseguir Deus está contigo, é por isso que eu lhe digo Você vai conseguir Você vai conseguir Eu sei que é por isso que eu lhe digo A gente pode crer A gente pode crer É no Espírito que a gente tem prazer Diferente A gente vê só alegria Entre os irmãos Briga e contentas Ficou pra trás Porque o dono dessa festa É o rei da paz Tereza era uma menina linda Que vivia Que vivia na igreja Cantava belos hinos e loucores Expulsava a tristeza Seus olhos tinham brilhos Reluzentes Refletindo o amor Mas o inimigo um dia Armou um laço E sobre ela jogou Tereza então deixou de olhar pra Deus E começou a olhar o mundo O que aconteceu? E a carne tomou conta do espírito Em fração de segundos Levantando a voz pra sua mãe Disse mãe eu vou partir Preciso de dinheiro Eu vou embora Pra minha vida curtir E as lágrimas de mãe não Convencer seu coração Tereza então Partiu deixando sua igreja Sua fé e seus irmãos Jamais imaginava que na frente Seu destino era fatal Pois o inimigo abriu os braços para ela Só pra lhe fazer o mal Mãozinhas pra cima Mãozinhas pra cima assim ó Pra cima, pra cima, pra cima Ei, tá bonito Um, dois, três É saudade Saudade de um lugar bonito onde eu vou viver É vontade Vontade de virar um anjo e desaparecer É saudade do céu Saudade de um lugar bonito onde eu vou viver É vontade Vontade de virar um anjo e desaparecer Elias, homem forte, servo de Deus vivo Mandou-se ajuntar-se os homens de baal Pra fazer dois altares de quem manda fogo Pois ele sabia que Deus era real Ele só queria mostrar pra Israel Que igual o Deus do céu, o outro Deus não há Fizeram um altar e começaram então Os quatrocentos servos de baal tomaram Os servos de baal tomavam, se cortavam A coisa ia ficando cada vez pior Falava assim, Elias, que tomei mais alto Quem sabe se talvez baal já viajou Elias com risada só não parava deles Cadê o teu papo? O povo não mandou Mas daqui a pouco é a minha vez Vou mostrar pra vocês que Deus é meu Senhor O que agora? O que agora? Você vale mais que o diamante Só quem vale mais que o diamante Levanta você É com você, Samuel? Você é especial Você vale mais que o diamante Olha Filho, porque muitas vezes você pensa assim Pensa que não tens valor Diante de mim Com a cabeça entre as mãos Você chora humilhado Como se fosse um menino no mundo jogado Como se eu fosse um covarde Esquecesse de ti Filho, você não conhece o meu coração Eu te carrego guardado na palma da mão Antes que você nascesse eu já te conhecia Eu te gerava no vento E você não sabia Filho, eu te amo E você é importante pra mim Levanta a tua mão, adeus Meus que o tesouro Meus que o tesouro É mais caro que o ouro De eu amo você Você é o meu Senhor Meia obra brilhante Que não terá fim Eu vou te provar que eu te amo Eu vou te trazer pra soltinho de mim O paraíso espera por você Tenho visto uma tristeza em seu olhar Já não tens mais alegria pra cantar E já pensas que acabou toda a razão De voltar a ser feliz o coração Você diz que vê se o mundo desabando Você diz que vê as forças se acabando Você vê o que é mal e só reclama E não sabe ver Jesus que te ama Se você olhar de lado vai notar Sua presença sem valência Ele é o amigo mais preciso Se você olhar pra frente vai caminhar Mais contente e pôs na frente Te espera o paraíso O paraíso espera por você Espera por você O paraíso O paraíso espera por você Espera por você O belo paraíso Quando te vi O amor bateu na porta do peito Eu não sabia amar desse jeito Agora sei que foi Jesus Jesus quem preparou Você pra mim Alguém pensou Que poderia ser coincidência Mas sei foi Deus quem fez providência Me deu você Me deu você e não cobrou nada Nada, nada, nada Não, não posso ficar sem você Presente a gente não joga fora Foi Deus que te mandou bem na hora Foi Deus que te mandou bem na hora Foi Deus que fez você pra mim Para saber de Deus Basta ler a vida Basta ler a vida Ela traz verdades do poderoso É história viva Ele fez e faz milagres incríveis A especialidade dele é fazer coisas em você Ele não deixou Ele as na mão Ele mandou fogo e respondeu sua oração E desafiou E desafiou Os homens de Baal E mostrou que Deus é somente Ele não tem Baal Operando Deus quem Onde ele virá E falando Deus quem não ouvirá Ele manda fogo Prova que é Deus e consome o altar E se Deus quiser E se Deus quiser Operar Não existe homem pra impedir Pode até chegar E se levantar Ele faz cair Eu gosto de ler Em segundo rei Quando nosso Deus deu pra Ezequias de uma vez Quinze anos mais Quinze anos mais Pra ele viver Pois é Deus quem passa o dia e a hora domingo Quando Daniel Foi lançado a cova Deus mostrou a prova Que ele domina os animais E nenhum leão Se atreveu a mexer Quando Deus ordena Até animal tem que obedecer Operando Deus quem Onde ele virá E falando Deus quem Não ouvirá Ele manda fogo Prova que é Deus e consome o altar E se Deus quiser Operar Não existe homem pra impedir Pode até chegar E se levantar Que ele faz cair Pode o que? Pode até gigante Se levantar Que ele faz cair Obrigado!